Olá, meus caros. Eu quero falar agora com vocês sobre faltas. Quando eu estou falando de faltas, eu falo daquele trabalhador que faltou ao trabalho. É claro que as empresas se organizam e, em muitos casos, planejam toda uma etapa de sequências de atividades, especialmente em produção e atendimento a clientes e tal, que dependem da presença do profissional que foi contratado para determinado cargo. E, portanto, é claro que as faltas prejudicam as empresas em geral. E é claro também que a legislação permite que você, como regra geral, não remunere, desconte o dia de trabalho daqueles profissionais que não compareçam aos seus postos em determinadas datas. Mas, como nem tudo gira em torno dos interesses da empresa, existem outros interesses a serem atendidos, existem determinadas situações em que o trabalhador tem o direito de faltar sem que a empresa possa descontar esses dias dele. Antes de mostrar quais são essas situações, eu queria te dizer o seguinte. O fato do trabalhador ter o direito de faltar não pode ser confundido com a maneira como ele exerce esse direito. Então, você tem o direito de exigir que o teu trabalhador, mesmo que tenha o direito de faltar, lhe comunique com antecedência que vai faltar. Até por conta daquilo que eu comecei dizendo. Se você tem uma linha de produção que conta com a presença daquele trabalhador, no dia em que ele não vem, você tem o direito de exigir que ele avise a você que não virá, com antecedência, para que você possa replanejar a sua linha de produção. É claro que isso tudo é uma questão de diálogo interno. Deixado isso de lado, eu vou mostrar para vocês agora uma tabela. Uma tabela é grande, o Felipe vai tirar a minha imagem, vai botar a tabela aqui, vocês dão uma olhadinha na tabela, eu vou falando, você vai olhando o que está escrito aí. Então, vamos lá. Primeira situação na qual o trabalhador tem o direito de faltar é no falecimento do cônjuge ascendente ou descendente de sua família e ele pode faltar por dois dias consecutivos. O trabalhador também pode faltar quando ele vai se casar, por três dias consecutivos. Ele pode faltar também quando há o nascimento do filho, por um dia. Aqui, é claro, o trabalhador do sexo masculino, porque a mulher tem a licença maternidade, que aí não é falta, ela está de licença. Pode faltar para fazer doação voluntária de sangue um dia por ano. Pode faltar para tratar do seu alistamento eleitoral por dois dias consecutivos. Pode faltar por questões de aborto não criminoso por duas semanas, é claro que aí há mulher. Pode faltar para exame vestibular a curso superior em todos os dias da prova do exame. Então, ele não pode faltar para estudar, mas pode faltar para fazer a prova. Pode faltar para tratar do seu alistamento ao serviço militar todos os dias que forem necessários. Claro que ele sempre tem que trazer o comprovante. E pode faltar quando ele comparecer a juízo em todos os dias necessários. Lembrando que, é claro, ele tem sempre que trazer o comprovante. Antes de encerrar, alguém aí vai dizer o seguinte, ah, puxa, mas ele não falou aqui que o trabalhador pode faltar por questões de saúde. Não falei mesmo, porque esse é um tópico um pouquinho polêmico. Nós temos um outro vídeo onde eu falo somente das questões em que o trabalhador falta por questões médicas. Assista aquele outro vídeo que você vai entender melhor. Aqui eu te apresentei as questões quando o trabalhador pode faltar. Lembrando que ele deve tratar contigo antes. O ideal é que ele combine com você antes essas faltas. E é imprescindível, aí não é ideal, não. Aí é necessário que ele traga sempre um comprovante dessas atividades que o levaram a faltar. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto